Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder qual é a lâmina ideal para a sua cultura. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida sobre qual é a lâmina ideal, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando do assunto desse vídeo e gostou dele, para dar um like aqui embaixo, que para a gente é muito importante ter esse retorno. Na verdade a gente elaborou esse vídeo especialmente pela dúvida do Marcos Bishop. Ele nos perguntou, em um comentário de nossos vídeos, se ele poderia aplicar uma lâmina de 5mm por dia, intercalando regas de 5 em 5 dias. A dúvida dele principal era se o solo não ia ficar muito encharcado com essa lâmina. Então Marcos, na verdade essa lâmina ideal aplicada vai variar bastante olhando alguns fatores. O primeiro deles é a necessidade da cultura. Você vai ter que olhar se você vai produzir pastagem, se você vai produzir milho, se você vai produzir feijão, soja e também o estágio da cultura, que varia bastante. Então depende qual a cultura que você vai irrigar, 5mm vai ser bastante, vai ser mais do que necessário. Por exemplo, a pastagem na região sul, sudeste, vai precisar de 3, 4mm por dia em média. Já o milho sim, o milho já seria uma lâmina ideal de aplicação, aí para o milho esses 5mm por dia. A questão de encharcar o solo ou não, é um fator que você tem que observar também, se o seu solo é mais argiloso ou mais arenoso. Por quê? Porque se o seu solo for mais argiloso, ele tem uma tendência maior de reter essa água. Então essa água que você aplica, esses 25mm que você aplicaria, ele vai ficar retido ali e a sua cultura vai conseguir acessar com facilidade. Já se o solo for mais arenoso, você aplica 25mm, só que essa água vai indo embora. Então provavelmente após o segundo, terceiro dia, já não vai ter mais nada disponível ali para a planta. Então esse é um fator que é importante você observar, e por isso a importância do sensor de umidade de solo, porque ele vai conseguir detectar exatamente quando vai ser o ponto ideal de você fazer aquela irrigação. E esse fator também, não só do solo argiloso e do solo arenoso, mas também é a taxa de infiltração dessa água. Porque você pode ter um solo argiloso, que no caso retém muito bem a água, só que ele tem uma taxa de infiltração baixa, que é esse justamente o seu medo, que você tem medo que ocorra, que é o quê? O sistema de irrigação faz a aplicação de uma quantidade de água por hora, e essa água, ao invés dela entrar no solo, ela vai ser varrida embora. E aí depende muito do tipo de solo que você tem na sua propriedade. É muito interessante por isso, você tem um sistema dinâmico, como o carretel de irrigação e irrigate, onde você consiga regular essa lâmina conforme você desejar, e aí você pode fazer a irrigação e observar. Usando aí, que a gente recomenda, o sensor de umidade, porque aí não tem erro, você vai olhar exatamente quando vai ser a hora certa, e vai encontrar a lâmina ideal para a sua aplicação e para a sua cultura. Eu vou deixar um videozinho aqui no final, que justamente fala sobre a questão do funcionamento do nosso equipamento, e também um conteúdo que você pode baixar gratuitamente, aqui na descrição do vídeo, que vai falar sobre o ranking das culturas mais produzidas no Brasil, e qual é a necessidade hídrica de cada uma delas. Muito obrigado pela sua atenção, peço que você se inscreva no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana, pensando especialmente em você. Muito obrigado, um abraço! Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo e irrigate. Verdadeiro ou falso? O milho tem uma alta necessidade hídrica, e o solo arenoso tem a característica de não reter a água por muito tempo. Quiz e irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho